Eu sou o Reva Neto, de Campo Grande, Maturosa do Sul, advogado de formação e pecuarista por opção, criador de gado Nelore na região de Coxim, gado de corte. Uma das principais dúvidas que eu tinha de fazer o AgroTalento é quais seriam as mudanças, os efeitos gerados desse curso na minha vida, se realmente valeria a pena o investimento de tempo e de dinheiro. Eu já vim numa preparação pessoal e intensa em livros e palestras sobre a motivação, o desenvolvimento pessoal, mas nada parecido com o que eu vi que o curso oferecia com relação ao desenvolvimento pessoal voltado para o agronegócio. Eu nunca tinha visto nada igual. E antes eu tinha alguma dúvida, agora eu não tenho mais nenhuma. Por quê? Porque pode parecer que eu estou sozinho aqui. Não tem ninguém correndo uma hora dessas, mas eu não estou sozinho não. Por trás de mim tem uma rede do bem muito grande, uma série de pessoas que assim como eu, buscam essa melhoria e esse aperfeiçoamento da nossa classe, como um todo do agronegócio do Brasil. E esse é meu testemunho. Eu estar aqui correndo uma hora dessas de manhã é porque minha motivação, as pessoas que motivam a rede do bem, foi muito maior que qualquer outra desculpa que eu tinha. E eu não me sinto um ET aqui correndo sozinho. Eu me sinto muito bem porque se eu estou aqui é porque eu estou fazendo algo diferente que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Essa é a diferença.